Duelo de Gabriel, de Gabriel contra Gabriel, eu sou mais Gabriel Grando. Vamos Gabriel Grando, autorizado pelo árbitro Gabriel Xavier. Vem pra bola, passa os curtinhos, parte pra bola o zagueirão. O Grêmio está nas semifinais da Copa do Brasil. Eu falei, eu falei que Gabriel Grando ia fazer a diferença. Eu falava pra você amigo torcedor tricolor, que o Gabriel Grando iria começar a sua jornada como ídolo do Grêmio. Eu falava pra ti torcedor, Gabriel Grando pega dois, os caras erram um, e a gente está na semifinal da Copa do Brasil. Alô CBF, vocês não quiseram adiar a partida? Não quiseram, né? Pois é, porque hoje nós mostramos que pode ser debaixo da água, que pode ser contra a arbitragem, pode ser com o raio que o parta. A gente está vivo na Copa do Brasil. Filma! Filma!